Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e nesse vídeo aqui reproduzir o que foi a entrevista coletiva de apresentação do técnico Eduardo Cudê no Internacional. Presidente Alexandre Barcelos, Magrão e até o vice de futebol Felipe Becker, todos na mesma mesa para apresentar o novo comandante. E aqui eu vou fazer um resumo das principais declarações e até cornetas que rolaram neste papo. Antes, preciso te dizer que esse e todos os vídeos do canal em parceria com a galera do Aposta Ganha. Agora a gente fez uma parceria. Eu montei um canal no Telegram, sim, tem um canal lá que eu estou te mandando pushes, informações, vídeos, novidades e de vez em quando apareço também para responder algumas perguntas da galera. E todo mundo que entrar vai ter direito a uma bonificação da galera do Aposta. Quer brincar e te divertir? Faz o seguinte, aqui embaixo tem a possibilidade de tu entrar no nosso canal do Telegram. Entrando lá, tu vai diretamente ter todos esses benefícios que eu te falei, um oferecimento para os caras do Aposta Ganha. Por outro lado, eu também quero divulgar aqui que eu tenho um novo canal, um canal de cortes em que eu estou fatiando as informações da dupla Grenal e colocando lá. Como é que tu vai acessar? Aqui embaixo na descrição tem o link para esse novo canal de cortes do JB. Gente, a apresentação de Eduardo Cudê é em que o presidente Arseno Barcelos lembrou algo que eu não tinha me tocado. O Cudê agora vai ter a oportunidade de trabalhar com o torcedor colorado na arquibancada. Seja dentro do Beira Rio ou fora, ele não tinha tido isso, muito porque ele começa a sua trajetória como treinador do Inter e logo depois vem uma pandemia. E agora vai ter a possibilidade de conviver muito mais tempo com o torcedor, com a torcida do Inter. É bem interessante saber disso. Ele viveu aqui, chega, faz um trabalho e tal, pré-temporada, tem outro jogo e aí depois o mundo já para, fecha tudo. Tem aquele Grenal da Libertadores e aí para tudo. Então é uma experiência, não vou dizer que nova, porque ele já teve um gostinho, mas bem mais intenso a partir de agora. O Magrão disse uma frase interessante, que ao saber do Cudê, conhecer o Cudê e ouvir as pessoas do vestiário sobre o Cudê, ele garantiu que as análises são bem diferentes do que as análises feitas pela imprensa e no exterior, externamente do Cudê. Que ele é muito bem falado, muito bem quisto e que o que se fala dele lá dentro do vestiário é bem diferente. Então fica aí um registro do Magrão dizendo, ó, não é nada disso que está saindo de vocês da imprensa ou de alguma outra opinião externa que o vestiário gosta muito do cara e é muito mais positivo do que qualquer outra coisa. Mas vamos lá, a estrela obviamente é o treinador e o argentino falou, deu várias informações. Entre outras coisas, questionado sobre as declarações polêmicas, o grupo curto ter deixado o Inter, voltou a falar que tinha uma dívida e tinha que cumprir com o Internacional, ele deu, não tem como não colocar assim, um recado para o Rodrigo Caetano. Por quê? Ele é questionado sobre as saídas e ele diz, olha, no Rosário, no Racing e no Celta eu fiquei dois anos. Que para treinador é um ótimo tempo, vamos combinar, né? Mas nos dois clubes em que ele saiu não tão bem, ele teve a má sorte, até usou um termo mais espanhol, a má fortuna, seria a má sorte de trabalhar sempre com a mesma pessoa. A mesma pessoa é o Rodrigo Caetano. E logo na mesma frase, o Kudê dá uma resposta dizendo assim, tudo que eu prometi, eu cumpro, tudo que eu prometo, eu cumpro e o que eu prometi agora de voltar, eu estou cumprindo. Está na cara que ele está querendo dizer assim, olha só, eu nos outros lugares em que tudo estava certo, eu fui bem. Mas agora, com o Rodrigo Caetano nesses dois, Inter e Atlético Mineiro, eu me dei mal por conta dessa situação de alguém que prometeu coisas para ele e não cumpriu. É a versão do cara, é a versão do Kudê que eu estou registrando aqui. O Rodrigo Caetano ainda não se manifestou, mas enfim, tinha contou diversas histórias dos dois lados, quem errou, quem acertou e tudo mais. Garantiu o Kudê que dessa vez o presidente não lhe prometeu nada, absolutamente não fez nenhuma proposta. O promessa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tudo mais. Vem um detalhe importante. Todo mundo pergunta sobre o grupo curto e ele até dá uma resposta dizendo, olha, sobre o grupo curto, mais curto do que eu tinha no Atlético Mineiro, impossível. E aí, lá pelas tantas, alguém mais ou menos fala, não, mas não faltava qualidade, Hulk, poxa, vai pegar assim vários caras que os caras têm, o Pavon, o Edenilson, o Paulinho, o Patrick, eram pedidos dele, Bruno Fux, volante Otávio, sabe, vários bons jogadores, o Everson goleiro e tudo mais. Ele falou, não, não, eu nunca falei da qualidade, eu falei do grupo curto, que era um grupo pequeno, que era um grupo com poucos jogadores e tudo mais, ele ficou meio maluco quando venderam o Sacha. Enfim, é o Kudê, isso é o jeito de ser. Mas, ele também deu quatro vezes, eu contei, por quatro vezes em algum tipo de resposta, ele elogiava o grupo do Internacional, dizia que era um grupo muito bom, de jogadores muito qualificados. Então, esse grupo que está aqui foi bastante elogiado pelo treinador, por quatro vezes, em quatro momentos distintos da entrevista dele, que foi até longa, quase uma hora, é basicamente de conversa de um Kudê que estava bem no portunhol, estava falando bem e tudo mais. Diz que estava muito iludido, muito ilusionado, dando a entender o seguinte, olha, eu recebi possibilidades de outros clubes e disse não, mas o Inter foi na minha casa, o presidente foi na Argentina, o presidente do Magrão viajar, eu disse sim, aí eu disse sim. E ele está claramente iludido, e esse foi o termo, iludido, por conta dessa situação de treinar o Internacional. Sabe que seu jogo é diferente, que é diferente do tipo de jogo que os jogadores estão acostumados, então ele sabe que demanda normalmente tempo e não tem noção de quanto tempo vai levar até seu time jogar como ele quer e jogar como ele gosta. Falou apenas que seu time gosta de jogar para ataque, que ele quer jogadores que ataquem, ele precisa de atacantes, ele precisa de jogadores que vão para ataque e que precisa de um time que se identifique com o torcedor, que o torcedor se sinta identificado, que é aquele jeito que a gente conhece dele, que é abafa, pressão o tempo inteiro, correria, é para caramba e tudo mais. Hoje não tem previsão nem de saída nem de chegada dos jogadores, ele não quis dar nenhum prognóstico e disse, olha, hoje não tem previsão de nenhum jogador que está por sair, mas também nenhum jogador que está por chegar. O My Porter até achei interessante para a gente esclarecer aí para o torcedor a pergunta sobre Tyson, disse, olha, o Tyson na rede social está meio que, né, ela não diz com essas palavras, mas se oferecendo, falando sobre uma possibilidade, quem ama perdoa e tudo mais, o Tyson fez um post, quem ama perdoa e o irmão dele dando a entender que queria voltar e tudo mais, e ele disse, olha, eu, por meu bem, não tenho rede social, o Kudê, né, não tenho rede social, não trabalha com isso, né, por uma questão de técnico de futebol seria bombardeado, falando assim, olha, não falo, não faço nada e tal, mas disse apenas que por muito tempo enlouqueceu o Tyson, que era para o Tyson voltar, para o Tyson vir ser jogador do Inter, ser jogador em 2020, aliás, o Tyson e o Arangues eram jogadores que ele queria, o Tyson deu logo depois, ele não chegou a treinar o Tyson, e o Arangues mais para frente acabou vindo agora, vai ser treinado por ele, mas ele disse, agora não falei com o Tyson, faz muito tempo que eu não falo com esse jogador, então não tem, ficou até pego de surpresa quando a repórter falou sobre isso, porque ele não tinha nenhuma noção sobre essa situação. Um detalhe curioso, eu acho que não é nada mais do que isso, é o Kudê, ele até se defendeu, dizendo, olha, sou muito criticado por algumas coisas que não fiz, eu não sou assim e tudo mais, e aí depois disse que tentando mostrar que é um cara correto, que é um cara sério, né, ele falou o seguinte, quando o presidente do Inter me contatou, disse que virei na minha casa, a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para o Mano, para saber o que estava acontecendo, saber o que tinha e tudo mais, conversar com o Mano Menezes. Em resumo, ele só faltou dizer, olha, eu mandei mensagem para o Mano, tá tudo certo, tu saiu mesmo, tu vai sair, já foi comunicar, tá tudo certinho, bom, por que que tu saiu, tá, como é que está a coisa aí no Inter? E aí se aconselhou com o Mano, se aconselhou não, trocou informações com o Mano Menezes, não deu mais detalhes, se o Mano foi receptivo, se não foi, acho que foi, né, embora o Mano recentemente tinha meio que cornetado, porque sabia que o espírito do Kudê estava aí rondando o Berahil, era a coisa mais lógica que existia, o Kudê disse que mandou mensagem para o Mano no celular dele e tudo mais. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.